No ar, Plantão Renault. Família atravessa o país e vai pro Nordeste num Logan. Flertate, só esqueceu a sogra, né amigo? Que coisa. Linha Renault com 3 anos de garantia e ofertas arrasadoras. Clio só 23,990 ou parcelas de 399. E a primeira é só para depois da Páscoa. Logan só 25,990 ou parcelas de 599. E Sandero só 26,990 ou parcelas de 649. E Sandero só 26,990 ou parcelas de 599.